Deus faz renascer em nós uma esperança viva com a ressurreição. Superando o aparente fracasso da cruz, Jesus ressuscitado nos chama a ação missionária e nos envia para anunciar a alegria do Evangelho. Também nós, que participamos da família Campanha dos Devotos, recebemos a missão especial de manter a casa da mãe. E por isso, cuidamos daqui com muito carinho, porque o Santuário Nacional é um pedacinho do céu. Queridos irmãos, a força da ressurreição nos transforma em Missionários da Esperança. Sinta e aceite esse chamado. Participe!